O Dinossauro do Sol Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas Deus tem pra te dar Que o diabo pra tirar Seu endereço é o próximo da lista Eu vou profetizar Emprego não vai faltar Teu ser leiro transbordará Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a bênção do Senhor Batendo no lugar Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a bênção do Senhor Batendo no portão Eu estou diante do povo Mais abençoado Quem é abençoado Dá um gritão pra mim Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas Deus tem pra te dar Que o diabo pra tirar Seu endereço é o próximo da lista Eu vou profetizar Emprego não vai faltar E o celeiro transbordará Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a bênção do Senhor Quero ouvir só vocês Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente É a bênção do Senhor Batendo no portão Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a bênção do Senhor Batendo no portão Produção e mixagens DJ Renato Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar A vontade que tenho de chorar Quando meu coração Arde com tua presença Quando entro na casa do pai Mas vazio de tudo Pra que você me encha Com apenas o que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar Na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo novo Eu prefiro te ouvir E cumprir O meu chamado O Espírito De Deus Vem inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar Não dá pra explicar A vontade que tenho de chorar Quando meu coração Arde com tua presença Quando entro na casa do pai Me esvazio de tudo Pra que você me encha Com apenas o que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar Na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo novo Eu prefiro te ouvir E cumprir O meu chamado E o Espírito Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Vem inundar Vem inundar Oh 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 Ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Vem inundar o meu ser O meu ser O meu ser O meu ser Vem inundar o meu ser Vem inundar o meu ser Vem inundar o meu ser O meu ser Vem inundar o meu ser Mas minha fortaleza, meu melhor amigo, socorro na tribulação Eu não temo perigo Se sou protegido, seguro estou em suas mãos Minha fortaleza, meu melhor amigo, socorro na tribulação Eu não temo perigo Se sou protegido, seguro estou em suas mãos Mas minha fortaleza, meu melhor amigo, socorro na tribulação Eu não temo perigo, se sou protegido, seguro estou em suas mãos Sim, mas se levanta contra o meu ser Sobre as águas, meu passar mais uma vez Vou ser igual a multidão e te negar Meu Deus, mas me vou segurar Eu vou segurar Nas mãos de Deus Caminhar Eu vou segurar Mas só suas mãos Sustentará Eu vou segurar Nas mãos de Deus Caminhar Eu vou segurar Mas só suas mãos Sustentará Se o mar se levanta contra mim Eu sei Sobre as águas vou passar mais uma vez Vou ser igual a multidão e te negar Meu Deus, mas me vou segurar Eu vou segurar Eu vou segurar Na mão de Deus Caminhar Eu vou segurar Mas só suas mãos Me sustentará Eu vou segurar Na mão de Deus Caminhar Eu vou segurar Eu vou segurar Eu vou segurar Eu vou segurar Eu porque sei DJ Renato Lopes O Dinossauro do Sol Como o Senhor, porque Ele me ouviu Estava caído e sem saída Descança minha alma e tudo que há em mim E diga Teu nome pra todos sempre Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, o Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão enquanto eu viver Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, o Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão enquanto eu viver Amo o Senhor porque Ele me ouviu, estava caído e sem saída Descança minha alma e tudo que há em mim, me diga teu nome pra todos sempre Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, o Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão enquanto eu viver Te darei ao Senhor por todos os seus benefícios, o Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão enquanto eu viver Tua misericórdia, já dura, tua misericórdia, já dura pra sempre Tu am misericórdia, já dura, tua misericórdia, já dura, tua misericórdia, já dura, tua misericórdia, já dura pra sempre O dinossauro do sol Diante do teu altar Clamo pelo teu perdão Certo que me ouvi Pois sinto o toque de tuas mãos Eu sou merecedor A dor que sentiu por mim E a minha forma de agradecer É entregando minha vida a ti Eu entrego minha vida a ti Eu me ofereço a ti Sou grato a ti Sou grato a ti Não esquecerei Do sacrifício da cruz Por mim Tirou-me da escuridão Me fez conhecer tua luz Por tudo que fizeste Minha vida a ti Minha vida eu te dou Obrigado pelo teu amor Não sou merecedor Não sou merecedor E a minha forma de agradecer E a minha forma de agradecer É entregando minha vida a ti É entregando minha vida a ti Eu entrego minha vida a ti Eu me ofereço a ti Eu me ofereço a ti Sou grato a ti Senhor Senhor Não esquecerei O sacrifício da cruz Por mim Por mim Tirou-me da escuridão Me fez conhecer tua luz Por tudo que fizeste Por tudo que fizeste Minha vida eu te dou Obrigado pelo teu amor Eu me ofereço a ti Sou grato a ti Sou grato a ti Não esquecerei Não esquecerei Do sacrifício da cruz Por mim Tirou-me da escuridão Me fez conhecer Me fez conhecer tua luz Por tudo que fizeste Minha vida eu te dou Obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu amor Amor Obrigado pelo teu amor DJ Renato Lopes O Dinossauro do Sol Reconheço tua voz Reconheço tua voz Mas insisto em não voltar Sei que estás me esperando Sei que estás me esperando Mas de onde vou ficar? O orgulho me domina Coração endurecer Já não posso ser chamado Filho teu Nos lugares Nos lugares dessa vida O pecado me prendeu Me socorro e me liberta Ó meu Deus Vem estende a tua mão E quebranta E quebranta esse duro coração Reconstrói o meu altar Quebrantado em tua presença Quebrantado em tua presença E quebrantado em tua presença Sei que estás me esperando Nos lugares Nos lugares dessa vida Nos lugares dessa vida O pecado me prendeu Me socorro e me liberta Ó meu Deus Vem estende a tua mão Quebrantado em teu coração Quebrantado em tua presença Quebrantado em tua presença É assim que eu quero ficar Quebra o meu orgulho Senhor A indiferença me cegou, me impedindo de voltar pra ti Quebrança esse duro coração, com um firme toque de tuas mãos E aos teus pés, eu vou me prostrar Vem, estende a tua mão E quebranta esse duro coração Reconstrói o meu altar Quebrantado em tua presença É assim que eu quero ficar Produção e mixagens DJ Renato Lopes O dinossauro do som O quebrantado em tua presença O quebrantado em tua presença